Eu não já tenho doutor. Eu não tenho doutor. Eu não tenho doutor. Você deixa a mão lá em casa, com tê, para o que quiser? Tem. Lá para anos, não, é de universo? Tem uns que ver, só de dizer, a primeira é a luz dessa, mas tem uns que não. E essas lá que aqui não esconde, não tem? Não. Onde? Nem conta de mentir, que estranha. Não, 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 não. E as pessoas, eu não entendo, mas eu só ia ouvir aqui. Vai lá, vai lá, vem aqui, vem aqui. Esse nó já ia, é, eu tenho que ver pra tirar a lente, isso. Boa, ok. Vamos falar da frase, que é isso. Sim. Vamos lá, esse corte de ver wilde. Surabладa. O que é isso? 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 O que é isso?